Aqui irmãos, estamos com o nosso irmão Lucas, do Jardim Paulista, Andaiatuba, com o nosso irmão Marquinhos de Andaiatuba. É o Senhor que por grande amor a palavra em nós cumprirá. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Ainda que os montes se movam do lugar e a terra não mais produzir. Em tudo no mundo parece apalhar, os fiéis vão a Cristo seguir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Fiel fortaleza que não se apalhará, Jesus vem em nós construir. Em Deus nossa crença fundada está, aguardamos gloroso por vir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Amém. 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 Amém.